Fala aí nação, beleza? Domingo, falta meia hora pro jogo começar A gente deixou o pessoal dos fanáticos aqui na entrada sul Vieram ver umas 20 pessoas ao lado deles E a gente tá indo pro jogo Um sol chato, calor pra caralho Mas vambora Tô nervosa pra caralho pro dia 7, pro dia 27 Mas a gente tá aqui, porque a gente não deixa de vir Tá? E pra começar já avisando que tá rolando sorteio Lá no Insta Tá? De uma camisa, uma caneca gel e um chaveiro Então vai lá, porque o sorteio rola na quarta-feira, dia 30 Então dá até quarta-feira pra participar Não deixa de laver O Insta eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Música Música E não importa onde jogue Eu vou te apoiar Vamos pra ver com não podemos perder Nunca vamos pra ver com não podemos ganhar Sempre Essa loucura que eu sinto por ti Nunca se acabará E te sigo a todos lados Caralho Caralho Traz no chão, traz no chão A torcida Pra quem fala que eu não gravo gol aí Gravei um gol O meu bando sai da dor O meu bando sai da dor Na bandeira na mão O barata é nosso Vai começar a fechar Sai do chão, sai do chão, a torcida não mergou Sai do chão, sai do chão, a torcida não mergou Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Que merda, hein? Intervalo, jogo bom é assim, tranquilo 2 a 0 já Flamengo, gol Diego, gol do Arão E pra vocês que reclamam quando eu filmei de dois gols, tá? Isso não é comum, eu normalmente não filme, eu não tenho essa sorte É só filme o lance que não é gol Mas o Flamengo tá ok, né? Tá bem, tá bem Tá bem, tá todo mundo relaxado Ninguém veio pro lado ver esses gols Então, tá tudo sendo lucro Vambora, 3 pontos, 3 pontos Vai que o Corinthians continua tropeçando por aí, né? A gente ganhando Mas, é aquela esperança, assim, muito mais no final E mais vambora, tem mais um tempo E vamos dar as mãos em torcer juntos Nós dividindo a ganhar quem tem a união Nosso time é, nosso time é a gente em campo A gente tem mais garra, tem mais coração Pegou, pegou, a nossa seleção de ouro Vai, 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 vai Vai, 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 ajuda Vai pra cima deles, meu gol Vai pra cima deles, meu gol Vai pra cima deles, meu gol Vai Vai Que pariu Guerreiro, faz o seu, porra Vai Vai, 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 vai O guerreiro não é teu dia, cara. Não é. Fim de jogo, gente. 2x0 mesmo. O guerreiro merecia o gol. Ele tentou muito, mas a bola dele não entrou de jeito nenhum. Tá? Mais um final de jogo na ilha, saindo daqui feliz. E... Não, gente. O canal tá rumo a 20 mil inscritos, então não deixa de se inscrever e compartilha pra galera se inscrever também. O próximo jogo é quarta-feira, em Cariacica. Eu não vou, até porque não dá pra ter dinheiro pra tudo, sabendo que afinal, provavelmente, vai ser de 300 reais o ingresso lá no Mineirão. Então, mas vai ter vídeo diferente na quarta-feira, pode me cobrar e vai ter sorteio também. Tá? Então é isso. Saudações, bonitas.